Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar minha rotina da noite perfeita, sendo ela uma rotina da noite super produtiva e cumprindo com todos os meus deveres. Lembrando que não existe uma rotina perfeita, até porque cada um tem seus deveres, hábitos e costumes. O que você pode fazer é moldar uma rotina onde você se sinta confortável e consiga fazer suas coisas. Pra mim, uma rotina da noite é marcada. Tem que começar com banho, que é pro meu corpo ir relaxando e entendendo que é hora de acalmar. Pra isso, eu gosto de deixar meu pijama separado, levar minha música e refletor pro banheiro, pois eu adoro e acho super histérico o banheiro colorido, deixa tudo mais relaxante e a música vai ficar e eu não consigo ficar sem também. O meu momento de body care, skin care é depois do banho. quando eu fico me sentindo limpa, sabe? Quando eu aproveito pra passar os meus cremes no rosto, cabelo, corpo, etc. É uma forma de se comunicar com você mesma e eu acho super essencial ter na sua rotina um momento de você com você mesma. Que além de trabalhar bastante, cuidar das suas coisas, estudar, a gente sempre tem que arrumar um tempo pra ficar sozinho, se conhecer e cuidar de si próprio. Pra mim, não tem coisa pior do que acordar no dia seguinte com um quarto bagunçado. e eu uso esse momento pra colocar as coisas no lugar, deixar meu quarto cheiroso e pronto pra quando eu for fazer aquele meu momento vibes. Nesse dia, a minha escrivaninha tava bagunçada, então eu só pus as coisas no lugar e deixei preparadinha já pro dia seguinte. Esse dia eu tinha comido em casa, então eu só precisei preparar o meu prato. O que a gente comeu foi um macarrão de óleo, salada que eu tinha comido antes e aí também tinha creme de milho e frango em casa, que eu comi também. Muito bom. Uma coisa que eu acho extremamente importante pra você ter na sua rotina é um momento vibes. Uma série de hábitos relaxantes pra autoconhecimento e estima que podem variar de yoga a meditação pra um simples ato de escrever o que te deixou feliz no dia ou algo legal que você fez. Eu gosto de, nessa hora, escrever uma prévia do que eu preciso fazer no dia seguinte e o que eu quero fazer. Junto com isso, eu também faço meus 5 minutos por dia, que é um diário onde você escreve sobre o que você é grato, afirmações diárias, o que acontece no seu dia, que você poderia ter feito de melhor, mas de uma forma tipo simples, que só toma um pouco do seu dia de manhã e um pouco da noite, como título já diz 5 minutos. E eu também gosto de meditar e fazer uns exercícios de respiração pra acalmar a mente antes de dormir. Basicamente é isso, galera, minha rotina da noite, sendo ela muito produtiva. Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, já deixa um like, se inscreve aí no canal, que estamos com uns 150 inscritos. Lembrando que sai vídeo novo toda terça e quinta e post no Instagram o arroba que tá aparecendo aí na tela toda quarta e sexta. É isso, boa noite e tchau!